O que é isso? A gente não gosta de falar de nós que eu não quero falar de nós. Não, não é. Morro a parte de nós. O que por favor? Ela diz que você não está. Não, gente. Eu não quero falar de nós que você não sabe de isso. É o que você quer dizer de irmã. they want to play. Dado por isso? Dado por isso! Eu não. Não, eu não estou ouvindo. O que é isso?